Compre agora 100 peças do kit 46 São 100 peças, eu te garanto o frete gratuito Para qualquer parte do país Você vai ver agora, passo a passo, a forma de enviar Vamos conferir a quantidade de cada O pacote desses são 10 peças O próximo passo é pesar a mercadoria E fazer o reconhecimento Ao fornecer o número da nota fiscal O avô então pesa a mercadoria E emite o número de reconhecimento Para você estar rastreando a mercadoria Vamos já conferir no site dos Correios A mercadoria foi embarcada E estão se preparando para taxiar Tenha certeza que você está fazendo um ótimo negócio A mercadoria vai chegar ao meu senhor Vamos consultar agora para o site da Gol A minuta que você acabou de ver Vamos digitar aqui no Google Lock Vamos clicar aqui Pelo site da Gol Lock Aqui no ponto Tem rastrear Comenta-se Clique aí É lá o número O mesmo número da nota E aqui embaixo Vamos ver Consultar Aqui vem marcando O horário que saiu Veja bem Carga recebida Em Fortaleza Em Porto de Martins Tem tudo branco Vem para Brasília Depois de Brasília Foi para Boa Vista E a mercadoria E a mercadoria Chegou Por isso Então Tenha certeza que você está fazendo um ótimo negócio longas Comenta-se ать Depois de Brasília E aí Ei 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 Obrigado.